Como de costume, janeiro é o mês que faz calor, mas também tem muita chuva, né gente? Com isso, as temperaturas tendem a baixar, porém o clima fica abafado. Hoje mesmo aqui em Três Lagoas, a mínima foi de 25 graus, registrado ali mais ou menos por volta das 4 da manhã e a máxima chega aos 35 graus por volta das 3 da tarde. Vamos dar um pulinho lá fora para ver as imagens de hoje, imagem do tempo aqui de Três Lagoas feita pelo nosso repórter, barra diretor, barra amigo, Ivair Xavier. Olha isso aí, gente, tempo aberto aqui em Três Lagoas, né? Algumas nuvens em alguns lugares, em algumas áreas da cidade. Por que essas nuvens? Porque está quente, está calor e tem previsão de chuva, isso mesmo, no período da tarde a qualquer hora durante o dia. E a noite também, viu gente? Vamos conferir então aqui no nosso painel como que fica o tempo para amanhã, terça-feira. Olha só, vamos ver aqui, terminando de ver as nossas imagens. Ivas, muito obrigada pelas imagens, viu? Três Lagoas, Brasilândia, Água Clara, enfim, todas têm previsão de chuva rápida no período da tarde amanhã. Então, Três Lagoas, mínima de 25, máxima de 36 graus, né? De manhã, sol com muitas nuvens e à tarde, pancadas de chuva também à noite, né? O tempo fica aí também à noite com alguma chuvinha, mas depois abre o tempo. Em Brasilândia, tudo igual. De manhã, sol entre nuvens e pode chover à tarde também. Mínima por lá é de 25 graus e máxima de 36 graus. Em Água Clara, mínima de 24, máxima de 33. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Vamos para a parecida do tabuado, saber como que ficam as temperaturas por lá. Mínima de 24 e máxima de 33 graus. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Paranaíba, mínima de 25, máxima de 34, né? O dia começa parcialmente nublado. E aí, durante o dia, tem uma chuvinha rápida por Paranaíba. Inocência, mínima de 23 e máxima de 34 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. O tempo fica aberto. Israel Espíndola.